Olha, Jaqueline, você fazer alguma coisa de errado com qualquer um aqui da pensão, tudo bem, porque aqui ninguém é santo mesmo. Agora, com o seu Wilson... Com o seu Wilson? Com o seu Wilson? Com o seu Wilson? Não! Eu não conheço ninguém melhor do que o seu Wilson. Gente, pra São Milmeiras, não fez barulho. Aí faz de novo. Portanto, queridinha, porta da rua Serventia da Casa. Pode ir. Vai! Não, 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 Jaqueline, fica aqui. Como assim? Vou falar aqui uma coisa pra todo mundo aqui. Jaqueline não fez nada. Sei. Ela foi a única que me tratou bem desde que eu cheguei aqui nessa pensão. Aliás, ninguém além dela foi legal comigo. E eu? Tirando o meu sobrinho. Ah, ô, você daí. Então, assim, eu tô um pouco sensibilizada porque eu acabei de me separar e eu só quis retribuir o carinho dela. Então, fui eu que me aproximei da Jaqueline. E seu Wilson, eu não gosto de homem lésbico. Eu gosto de pessoa. Tia, tia. Só. Obrigada, viu, seu Wilson? Obrigada, dona Jo. Obrigada, Marisa. Olha, a minha ereção não faz barulho, não. Mas eu ouvi. Aqui, ó, vamos deixar logo a direção pra lá, só bater só de bife, que cê gosta de bater o bife. Me dá 50 reais. Boa, tem que agora eu tô te fiz as partes contigo. E aí, pessoal, olha aí, maravilha. Meu serviço acabou, agora é só me dar o faz de bife. Ah, não, alguém me esconde. Nossa. Deusa. Não. Deusa, minha Nossa Senhora, minha Deusa. Minha Deusa, minha Deusa, minha Deusa. Não, 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 não. Minha Deusa. Deusa do amor. Deusa da sedução. Deusa da dança dos famosos. Gata, me dá um control out, Del, porque eu travei em você, gata. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.